Só resolver questões é o suficiente para eu ser aprovado na primeira fase da OAB? Será que se só eu fizer questões ali comentadas ou sem comentários, eu consigo aprovação na primeira fase da OAB? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada com especialidade em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E antes de mais nada, eu já peço muito para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. E também não deixem de me seguir lá no Instagram. Bom, para quem ainda não sabe, eu lancei o meu curso, o Até Aprovação 1.0, que é um curso preparatório para a primeira fase da OAB. Na verdade, tem um tempinho que eu lancei, né? Já temos até aprovados, inclusive. Mas se você tem interesse no meu curso, é só você clicar na descrição aqui embaixo. Temos cadernos de questões, temos questões comentadas por assunto, temos simulados, temos quase todas as matérias aí, PDFs de quase todas as matérias. Gente, temos muito mais do que isso, né? Está um curso muito completo, então se vocês querem saber como que funciona mais, querem saber mais sobre o curso, só vocês clicarem no link logo aqui embaixo na descrição. Bom, mas vamos lá. Me perguntam muito isso, Beatriz, será que fazer questões, só fazer questões, é o suficiente para ser aprovado na OAB? Bom, se você fez o 32º exame, você já deve ter percebido que não, né? Só fazer questões não é o suficiente. Se você, principalmente, se você usou essa estratégia para passar no 32º exame, você foi aprovado, você viu que essa estratégia não dá certo, tá? Gente, de fato, eu nunca acreditei nessa estratégia, tá? Até no meu exame, algumas pessoas que já tinham sido aprovadas em outros exames falavam isso. Olha, eu só fiz questões e consegui passar. Mas, gente, ocorreu uma mudança no 29º exame para cá. É muito perceptível para mim. Quando eu estudei para fazer o meu exame, eu fiz muitos e muitos e muitos simulados. Eu fiz muitos simulados mesmo, tá? É como eu coloco no curso para vocês também, para vocês fazerem muitos simulados, porque o meu método foi com muitos simulados. Então, como eu estou ensinando o método para vocês, o método que eu usei, que deu certo para mim, que deu certo para outros alunos também. Então, eu indico que vocês façam isso. E é uma mudança gigantesca, gigantesca. Se vocês pegarem o 27º, o 28º, o 26º, o 25º exame, assim, gente, vocês tiram 60, assim, tipo, vocês acertam 60 questões, tipo, assim, muito de boa. Muito, muito, muito de boa. Cara, é incrível a mudança. No 29º exame, tipo, mudou muito. Mudou muito, tá? Beatriz, não acredito em você. Então, faça. Faça aí os últimos 10 exames da UAB, que você vai ver, né? A partir do 29º exame, você vai... O seu rendimento, ele vai cair um pouquinho. Então, é importante que você, além de fazer as questões... As questões são importantes, sim. Questões com comentários e sem comentários também. Não adianta você só fazer questões com comentários. Também faça sem comentários para medir aí o seu conhecimento, tá? É importante que você fique transitando entre as questões sem comentários e com comentários, tá? Inclusive, no meu cronograma, eu coloco para vocês questões com e sem comentários. No meu curso, tem questões com e sem comentários. É importante que vocês façam isso e que vocês leiam a matéria e leiam Lei Seca, tá? É muito importante que você leia a matéria e leia a Lei Seca. Mas, Beatriz, então, se eu só ler Lei Seca, você acredita na técnica só ler Lei Seca? Não acredito, gente. Não acredito, tá? Eu acredito mesmo nesse compilado de questões com e sem comentários. Simulados, que também está dentro da questões. A matéria, de fato, tá? A matéria. Então, vocês precisam estudar a matéria, tá? Porque, às vezes, vocês vão ler um artigo e vocês não vão conseguir interpretar. Vocês não vão conseguir fazer a interpretação do artigo. Então, é por isso que existem as matérias, tá? Às vezes, até alguns alunos reclamam e falam Beatriz, nossa, mas tem muita matéria de alguma determinada matéria, né? Tem muita matéria de alguma matéria. Ficou repetitivo, mas é basicamente isso. E eu falo, mas, meus amores, vocês precisam estudar isso. Vocês precisam estudar, tá bom? Porque se vocês só lerem, é principalmente administrativo, tá? Às vezes, vocês vão ler, assim, algum artigo. Administrativo, ele transita aí em muitas áreas do direito, né? Então, ele tá espalhado. Não tem uma lei ordinária ou uma lei complementar. Olha, nessa lei aqui vai ter tudo direito administrativo. Não existe. Então, nós temos que transitar em várias áreas do direito, em várias leis. Então, assim, às vezes tem um pouquinho a mais de matéria. Eu faço algumas coisas esquematizadas, pouquíssimas coisas esquematizadas, tá? Também não é muito interessante pra vocês serem aprovados. Então, assim, às vezes tem um pouquinho mais de matéria. Por quê? Porque eu vejo que vocês vão ter dificuldade em ler a lei seca e compreender, tá? Então, por isso que eu, às vezes, eu explico mais um pouquinho aí pra vocês conseguirem compreender. Mas, de fato, independentemente se você faz meu curso ou não, ou se você vai comprar meu curso ou não. Tem que ser esse compilado. Lei seca, PDF, tá? PDF ou livros aí que expliquem uma parte doutrinária e expliquem também a parte legislativa pra vocês e questões, tá? Gente, não adianta estudar só questões. O 32º exame, assim, ele falou isso pra vocês de forma direta e pra alguns de forma indireta. Ele disse assim, olha, se você estudar só questões, você não vai passar, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir pra que vocês curtam, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. E também não deixem de me seguir lá no Instagram.